Fala nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca tricolor pra você, acabou agora em São Januário, num jogo de dar sono, mas o que importa é a classificação, o São Paulo venceu o Vasco no segundo confronto, 2x1 pra equipe do São Paulo, nós vamos conversar sobre essa partida do ângulo diferente hoje, nós vamos fazer um negócio meio diferentinho, já diria o outro lado, olha só, já vou começar a pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar a nossa transmissão, porque prometo pra vocês que vem coisa bem legal por aí, tô conversando com um amigo meu aí que não é torcedor do São Paulo, mas é apreciador do nosso trabalho, de repente pinte aí sorteios pra vocês, beleza? Vamos fazer um negócio legal aí galera, olha só, o São Paulo então classificado pra as quartas e finais da Copa do Brasil, em um jogo que o São Paulo não fez o mínimo de esforço né galera, vamos ser bem sinceros né, o São Paulo foi bem tranquilo, mas assim bem tranquilo mesmo, o São Paulo, o jogo hoje pra mim, não sei se vocês concordam, se resume na figura do Benítez, né, em campo, vocês repararam o Benítez? Não muito né, primeiro recorde porque ele volta a jogar 90 minutos, mas do jeito que foi também, o Benítez não deu piques, não deu, não fez aquelas arrancadas que ele normalmente dá, aqueles giros utilizando o corpo do adversário, enfim, porque não precisou, o Benítez não precisou se esforçar, então o Vasco hoje foi um adversário morto, com toda respeito eu tô junto do Vasco, foi um adversário morto com farofa hoje o Vasco, meu Deus do céu hein, o Vasco até saiu na frente, abriu o placar com o Germancano, né, mas a bola bateu no braço do jogador Juninho no início da jogada, certamente, de forma correta, o VAR anula o gol. Ah, o São Paulo aí pressionou a arbitragem? Não gente, só se cumpriu a regra, no jogo, do último jogo, não, nesse sim. E depois, no primeiro tempo ainda, o Léo Jabá dá uma entrada ridícula no Reinaldo, aí é expulso corretamente, o Darão Caprici precisa dar o cartão amarelo, o VAR chamou, falou, ó, acho que é lance pra vermelho, expulso o jogador do Vasco, o Léo Jabá. Aí o Orejuela acerta um passe espetacular, um cruzamento com a mão na cabeça do Rigoni, o Rigoni faz o gol 1x0 pra equipe do São Paulo. E ali, pra mim, o jogo já tinha acabado, porque o Vasco já estava com o jogador a menos, o São Paulo com 3x0 de vantagem no placar, e o Vasco correndo, tentando, lutando, se esforçando ao máximo, e o São Paulo se esforçando ao mínimo, cadenciando o jogo o máximo possível, e mesmo assim criou mais oportunidades que o Vasco. Teve bola na trave do Bruno Alves, teve defesa do goleiro Vanderlei, uma cabeçada do Pablo, uma cabeçada na finalização do Pablo que defendeu o goleiro, depois sobrou pro Bruno Alves que ele finalizou na trave. E aí, no segundo tempo, olha que eu vi que o São Paulo começou a mexer, e no segundo tempo o São Paulo tirou o Tales, o amarelado, e entrou o Willian. E aí, o Willian estava fazendo até uma boa partida, estava voltando de lesão, estava fazendo uma boa partida. E aí, mais uma vez eu falo, independente se o Willian seja bom ou ruim, independente se o Willian seja um espetáculo de jogador, algo precisa ser feito, precisa ser aberta a caixa preta, precisa ser aberta uma CPI, alguma coisa tem que ser feita em relação ao Departamento Médico do São Paulo. O Willian entrou, jogou 20 minutos e saiu com dor no joelho. Torço pra que não seja nada de mais grave de novo, aí volta aquele questionamento. O Willian estava pronto? Será que era a hora dele voltar? A gente fica com esse tipo de pergunta. Eu acho, assim, ele estava se movimentando, inclusive, ele participa da jogada do segundo gol do São Paulo. Ele domina a bola no peito, entrega pro Pablo, o Pablo rola pro Perito, ele bate fora da área, a bola desvia no Castan, mata o Vanderlei, o São Paulo fazia 2x0. E o Willian se movimentando bem, fazendo uma boa partida. Mas, mais uma vez, o Departamento Médico de Fisioterapia, Fisiologia, enfim, chame como você quiser, entrega um jogador. Não dá pra falar, mas começa-se a abrir os questionamentos. Será que realmente ele estava apto pra voltar? Será que ele aguenta? E o João não era nem um jogo pegado, como eu disse, né? Então, fica aí esse questionamento, fica aí essa pergunta. Será que era a hora dele voltar? Ah, meu Deus do céu. O São Paulo depois começou a mexer, entrou Nestor, entrou o Zaqueiro Rodrigo no lugar do Miranda, saiu, ó. E aí, uma substituição emblemática pra mim, que aí o jogo acaba de vez. Quando, na mesma substituição, sai Germancano no Vasco e entra o Vitor Bueno no São Paulo no lugar do Rigoni. Se você pega num jogo que o Vasco se esforça ao máximo pra não conseguir nada, e o São Paulo se esforça em nada e consegue dois gols, o melhor jogador do Vasco vai embora e entra, o jogador vai morto da história do futebol, o Vitor Bueno. E aí, ali a gente já viu que já deu, né? A gente tinha acabado o jogo, o São Paulo trocava passos tranquilo. E aí, de repente, num contra-ataque, o Vasco consegue uma finalização, o Volco faz a defesa, a bola bate no Lisieira, gol do Vasco. O Lisieira que entrou no lugar do Willian. Gol do Vasco. E aí, a gente pensou, bom, de repente, agora o Vasco vai pra cima, né? Vai dar uma acordada e tal. Não, não. O Vasco tentou, mais uma vez eu falo, o Vasco se esforçou ao máximo, conseguiu o mínimo. E o São Paulo jogou tranquilo. O São Paulo, é, trazer uma comparação. O São Paulo era, hoje o São Paulo era o Hamilton, né? Na Fórmula 1, era o Hamilton. E o Vasco era o Mazepin. O São Paulo passou de passagem pelo Vasco, né? Hoje era aquele, até comentei, eu tava fazendo o jogo pela Tricolor FC, até um abraço pro pessoal lá, pro Límpico, Adriano, pro Reire, pro Daniel Sales, pra todo mundo que sempre curte lá, viu? Obrigado pela oportunidade, agradeço também, por aqui. É, eu até comentei, lá na transmissão, que o, o, esse jogo, era um jogo pra, ou o São Paulo fazer uma agulhada histórica pra cima do Vasco, se apertasse, ou pra ser o que foi, o São Paulo não ia se esforçar, não ia acontecer muita coisa, ia se classificar. Foi o que aconteceu. O São Paulo não se esforçou, não precisou, jogou com o regulamento de baixo do braço, classificou e, ótimo, poupou. O São Paulo se poupou em campo, se poupou em campo, né? É, e aí tem um lance que, que eu acho, dois lances, né? Um lance que eu acho muito emblemático, que é o Reinaldo tentou fazer uma, uma tabela com o pivô do São Paulo, que naquela, naquele momento era, era Vitor Bueno e Pablo. E por um acaso, os dois jogadores foram na mesma bola, fazer a escória no mesmo jogador, pra tentar o passe pro mesmo Reinaldo. Não que tenha dois Reinaldos. Mas vocês entendem a situação de como foi o negócio? O negócio é uma coisa esquisita, conseguiu sair o passe, até nós brincamos na transmissão. Lembrou muito o jogador de super campeões, aquele desenho que dois jogadores batiam na bola ao mesmo tempo, aquele negócio. Eles foram pro mesmo, o mesmo lance, faziam a mesma jogada. Você tá entendendo? É um negócio coisa de louco, é um ataque que tem Pablo e Vitor Bueno. E depois, o Vitor Bueno recebeu o lançamento pelo alto, né? O Castanho, desesperado, acabou derrubando o jogador do São Paulo, Vitor Bueno. Não foi aquele toque, né? Mas prova que, de repente, o pênalti do Marquinhos foi muito pênalti, né? Enfim, mas vida que sai, vamos deixar esse jogo pra trás. O Castanho já tinha sido expulso, então. E aí, numa jogada onde o Vitor Bueno recebe mais uma bola por elevação, ele domina a bola no peito, entrega pro Pablo, já no finalzinho do jogo, o Pablo dá conta de perder na cara do Vanderlei, o Vanderlei defende, mas mesmo tipo assim, era o gol, o Vanderlei caído, desesperado, se jogando na bola, e o Pablo. Antes disso, o Pablo, no cruzamento do Reinaldo, tentou um gol de letra, que ele pegou errado na hora de dar a letra, porque assim, a bola veio daqui, na hora que ele foi dar a letra, assim, ele bateu a bola, bateu o pé dele aqui, antes dele fazer assim, é um negócio... Vocês não estão vendo, né? A bola veio daqui, ele tinha que fazer a letra, assim, ó. Né? Assim, ó. Viu? Esse movimento aqui, ó. Mas aí, deu conta, a bola bateu no pé dele aqui, e ir pra frente, um negócio horroroso, gente, um negócio horroroso! Meu Deus! E aí, na transmissão, eu tô narrando, falei, ó, Pablo, me ajuda a te ajudar, Pablo! Me ajuda a te ajudar, Pablo! Tá difícil, né? Tá difícil, eu quero muito ajudar o Pablo. Aliás, eu vou ajudar o Pablo. Mas quem quer rir, tem que fazer rir, né, Pablo? Você tem que, pelo menos, fazer gol pra tentar te ajudar, né? Senão a argumentação fica pouca, né? Fica pouca, né? Enfim, o São Paulo classificado, a baixa é o William, mas o questionamento, mais uma vez, é no DM, por mais que... Até coloquei no Twitter. Por mais que o jogador não seja espetáculo, não seja a contratação que todos queriam, mas tem uma imagem dele que corta o coração, vê ele chorando no banco de reserva, porque o jogador já passou por uma lesão, ele já teve problemas, por exemplo, com problemas cardíacos, enfim, é muita coisa. E veio pro São Paulo, né? Certo ou não a contratação é outra história. Mas o que fizeram com ele hoje, não fizeram, não tinham o São Paulo, mas o Departamento do Médico, a incompetência desse Departamento do Médico do São Paulo, beira o amadorismo já. Ou beira, não vou nem dizer pra beirar o amadorismo, beira o arcaiquismo, nem sei se existe essa palavra, o arcaiquismo, enfim, eu não sei nem como é que fala, porque lembra os tempos de tratamento, literalmente com folhas de bananeira e folhas de... não lembro, a planta que se colocava nos ferimentos de quem ia pra guerra, né? Por exemplo, não é ópio, viu? Ópio é pauta com vocês também, não sei se vocês gostam, tem uma confusão, entendeu? Então fica esse questionamento esquisito. Enfim, o São Paulo tá classificado, a grosso modo é isso que importa, o jogo, se for analisar, ah, era jogo pra golear, né? A gente pode pensar assim, igual eu falei, era um jogo pra golear, fazer uma goleada histórica, era pra isso. Mas pensa pelo lado bom, foi um jogo que conseguimos poupar, se classificar, tomamos um ou outro susto aí, mas, gente, nem se compara, nem se compara. E agora, conseguimos jogar, se poupar, e o São Paulo agora espera o sorteio sexta-feira pra saber quem é o seu adversário na Copa do Brasil. Uma coisa que a gente precisa saber que é sorteio, Então o São Paulo bota uma grana legal no bolso, e agora o São Paulo consegue pela... Olha só, hein? Que coisa legal. Pela primeira vez, o São Paulo elimina o goleiro Vanderlei de um mata-mata. Que coisa legal. Então, é isso, nação. Muito obrigado por mais esse vídeo, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. São Paulo classificado, apesar do... Mas, o que importa é o resultado, São Paulo classificado. Agora, volta o foco para o Campeonato Brasileiro, porque precisamos, viu? Até a próxima, nação. Tchau!